Certos dias Eu não vou suportar toda essa barra Meu coração um dia desce para Preciso de ter essa noite, não importa a hora Pra não enlouquecer Ele está de volta Máxica Aonde você vê Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente é sempre se amar É papo e tudo é sol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Máxica Máxica Essa paixão me desce Em todas as espações Não sei o que fazer Máxica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram passadas Já sempre eu serei a sua amada Máxica 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 Quem sabe no mesmo lugar, aonde a gente é sempre se amar É papi no mesmo pessoal, sentindo a luz do sol Vou cantar o mar, será que é difícil entender? Parece mágica, essa paixão me desce Em todas as espações, não sei o que você é Parece mágica, nascemos um com o outro, a lua e o mar O sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Eu sempre usei a sua amada Parece mágica, essa paixão me desce Em todas as espações, não sei o que você é Parece mágica, nascemos um com o outro, a lua e o mar O sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Eu sempre usei a sua amada Eu sempre usei a sua amada